Caramba Não vejo ninguém lá no 300 A patrulha costuma subir aqui também, né? Aham Uhum, sim Mano, eu não tô estudando nem tiro Os caras devem estar com a arma silenciada, né? Acho que o pau tá comendo Ah, acabei de ver a patrulha, acabei de ver a patrulha Tá lá no 200 Eles tá lá embaixo lá, 265 Que tá o nome chinês Lá embaixo mesmo, perto da 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 vila, lá embaixo mesmo Será que a bala chega daqui de lá? Chega, chega Matei um Um foi Matei DHS Chega um pouquinho mais perto Matei outro Matei outro Eu acho que eu matei Eu acho que eu matei Matei outro Matou da esquerda Aham, da esquerda, da esquerda Matou nada Quase tomei mano Morreu ainda não Morreu ainda não Caralho que bala Agora foi Agora foi É até ruim mano Os outros vão subir né Tem que lutear logo esse daí Eu matei Que eu matei Matei os dois Eu matei o que tava atrás aí O último Na cabecinha Meu DHS nos dois Tive a impressão de ter ouvido Algum bote Estudando uma resmungada Olha, travou mano Cadê? Outra patrulha aqui não A gente pode voltar lá atrás Vocês vão falar hein Entendo é que ele volta lá mano Sobrou? Uhum Lá caindo e compete Todos os tentes de 60 Ô Birulim A gente não se proponei por favor Oi? Ok Tá me vendo direito agora? Não O problema é que a gente ouve direito agora Depois você esquece Ah, patrulha ali na estrada Correu Aonde Birulim? Ali na 265 Ó o Birulim ele só Ah vem Matei, matei Tem um só? Sim É É Só que se tem um tem outro É Simples Esqueve Esqueve Olha lá Replay esqueve aquele ali Não vejo Minha frente É, faz o loot rápido aqui Porque essas casinhas não é muito bom não Não vejo Não vejo Não vejo Se eu tava com um colher de teresco Aí ó Esqueve Fora Fora Porra Hã? Três e cinquenta perto do Pinheiro Na direção do Pinheiro Na direita Tá vendo? Olha lá Olha lá Olha lá Os bichos lá ó Tem mais patrulha lá ó Então é isso que eu tô falando mano Ah matei um Eles tão mirando alguém lá mano Do outro lado esquerdo Pegar posição Tem Tem barulho de arma silenciada aí Vocês ouviram? Tem barulho de arma silenciada Ih mano Parou Parou minha gravação Acabou o espaço Só bala Deixa eu carregar aqui Atiraram em mim aqui viado Onde que ele que tá? Lá em cima do morro? Aí ele tá indo pra esquerda Ah mais dois Ah vi 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 Agora falta Tinha mais outro lá mano Já peguei dois ali Tô atirando nele mesmo Mino na minha frente tem Tem cara aí? É player? Player? Na minha frente Olha ele tem cara na minha costa Ah meu deus Chegaram na vila eu acho Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui ó Tem cara aqui ó Eu morri viu Ah velho Estou vendo? Estou vendo? Estou vendo? Droga tem player aqui ó Abrilinho Dá recua recua O cara tá fusaço viu Ah eu vi Pega um povo aí Tem cara da patrulha aí Tem cara da patrulha aí Tem cara da patrulha ali na vila Na vila Tem muita bala na questão da puta mano O cara não morre Vai tomar no cu Ele tá lá Ele tá lá trocando lá com o scaver Ele tava ali e sumiu mano Eu vou pegar a visão dele Eu vou pegar a visão dele Eu vou pegar a visão dele Calma aí Calma aí Calma não tô vendo Carrega mais Não sei se eu pego Não sei se eu matei mano Não vejo ele mais Tem tiro lá É Eu quero ver se ele tá lá no loom O loot que ele matou velho Ah, tem na esquerda. Ah, tem na esquerda, velho. Ah, nem fudendo ele e o chão, e você? Não, tava longe. Meio que longe um pouquinho, né? Eu fui abrir a mochila. Olha na minha mira, porra. Eu nem cheguei a ver não direito, não, mas eu era um pouquinho longe o tiro, deu um pouquinho. Ah, velho. Vai bugar mesmo, caramba. Vai pelo mato. Pô, é bote atirando em você? Pode ser, não. Ou pode ser o capanga daí, tá? Já explotou já esse desgraçado, ele vai roxar eu. O capanga. Ah, velho. Desgramar... Ah lá, 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 na esquerda, na esquerda. Isso aí, isso aí. Não, na direita. No 280. 80, 80. Um pouquinho pra esquerda. Não tem naquele, naquele canhão lá, naquele canhão? Que tem... Aham, eu não vi, mano. Não sei como eu não vi. Naquele canhão lá. Ele botou a cara lá, e depois tirou. Na esquerda, mais pra esquerda. Mais. Aí, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Aí lá. Matei. Uma boa. Nossa, que bala, hein. Mano, que difícil de ver nesse gráfico, mano. Olha lá, ele tava lá, olha lá. Olha lá, ele tava lá. Ele não morreu? Como que morreu, velho? Pegou a HS. Morreu, morreu, morreu. Pegou a HS, sim, sim, sim. Mas tem outro com a mesma arma. Ai, para de bugar, caralho. Ó, e aí ele tava com arma boa, tá, Ozzy? Eu sei, parecia a... Parecia a MC3, velho. Não, a MC3 não é não. É a MDR, o M4. Se não lagar aqui, eu agradeço. Não. Você tá com a mochila gigante, não, né? Não, eu tô sem mochila e sem nada. Sem rig. Eu peguei o rig do... Não matou? Ué? Não matou? Caralho, moleque. Deu a HS, mano. Como é que você não matou? Que porra foi a HS, mano? Ah, não. Nem fudendo. Ah, matou. Nossa. Olha o HHS. Caralho. O HHS não matou, tá maluco? Caralho, que porra é essa? Ele tava de MDR ou arma do tipo, não tava? Mano, ele tava muito fofo, velho. É, eu falei que era M4. Mano, ele tava muito fofo, velho. Bravo. Olha o tamanho dessa mochila, rapaziada. Puta, puta que pariu, velho. Olha o tamanho desse rig. Não, nem fudendo. Caralho. Só vou ter que extrair. Hum... Nossa, eu não consigo fechar o negócio. Vou vazar daqui. Vou vazar daqui. O burro. Tava com outra arma. Caralho. Tava com a MPX, ó. Toda fuzinha. Bonitinha. Rapaz. Vazar aqui, ó. Você rilava, tá? Olha o seu pulmão. Ele tem que... Mano, eu acho que eu matei o outro, viu? Sinceramente. Senão... Senão esse cara não deixava eu aqui, não. Eu acho que... Ah, não sei. Eu acho que eu matei o outro, mano. Certeza. Tá bom. Tá bom. Mano, matei no norte nessa partida aqui, mano. Entrei de vozinha, sem nada. Só cabala, assim, cura, sem nada. Isso aí, fô. Essa foi foda, né? É, eu não, eu não matei o outro player, não. Eu não sei o que aconteceu com ele. Com ele, não matei. 65 de durabilidade. 65. Capacete AS 200. Caralho, o bicho tava bem equipado, hein? Você tava de AS 200? Hã? Você tava de AS? Ah, é. A AS 200. A viseira... Deixa eu ver que viseira é essa aqui. Tá? Tá bicho. A DK7, velho. Mano, o cara tava fusaço, velho. Tô vendo aqui, tá de colher por seis, pô. Tô vendo aqui, tá de colher por seis, pô. Tô vendo aqui, tá de colher por seis, pô. Tô vendo aqui, tá de colher por seis, pô. Tchau. Tchau, tchau!